Todos nós precisamos ser curado em alguma área da nossa vida. Ora, se precisa ser curado é porque ficou uma ferida. Os sãos não precisam de médico. Se você precisa de ser curado é porque ficou uma ferida. E muitas pessoas não se permitem a cura porque não a admite que estão doentes. Eu disse numa outra mensagem que toda pessoa ferida fere. Toda pessoa que destina o ódio, toda pessoa que tem contenda, desejo de vingança, é uma pessoa que está ferida. E há uma necessidade de admitir a cura. Os bastidores do coração humano silenciosamente gritam. E quando você tem a auto-percepção de que você necessita de cura, você sabe perfeitamente que você está a um passo de sanar esta ferida. Todos nós, alguma área da nossa vida precisa ser curada. Seja na área sentimental, seja na área emocional, no que tange o relacionamento com o outro. Alguns de nós precisa de cura na área psicológica, interiormente. Pessoas que foram traídas, pessoas que decepcionaram. Aliás, a decepção vem porque nós procuramos perfeição no outro. Este é o motivo da decepção humana. Quando você procura perfeição, aonde ela não existe. Abençoados, aprenda para você viver melhor. Não existe na carne ninguém perfeito. Toda pessoa que se feriu, toda pessoa que fere, ela busca perfeição no outro. Ela se chega até você procurando perfeição. E não há, não existe nenhum homem perfeito. Nem, e alxa nos dias de sua carne, agradou a todo mundo. E é por isso que nós vamos nos decepcionando, decepcionando. É por isso que nós vamos nos ferindo, sem admitir a cura. Porque quando você não admite a cura, que você quer justificar a sua ferida, falando mal do outro. Não, é porque ele não deveria ter feito isso comigo. É porque ele vai me pagar. Olha só o que ele fez. Você está pensando que ele é santo. Olha isso, olha. Não adianta você mostrar o lado imperfeito. Deus já sabe. Não adianta você querer mostrar que a outra não presta. Todos nós sabemos disso. É por isso que nós aprendemos a não olhar ninguém segundo a carne. As nossas relações são interiores. Se eu olhar o homem segundo a minha carne, eu vou me decepcionar e eu vou ferir. Então é preciso buscar esta cura. É preciso olhar e ver a vida com os olhos de graça e de misericórdia. Porque se você sair por aí procurando um homem perfeito, não acharás mesmo. Se você sair por aí procurando a mulher perfeita, não acharás. Eu disse aqui numa outra live que o abençoado disse, eu estou no terceiro casamento. As mulheres são complicadas. Eu disse, não, complicado é você. Você já está no terceiro, está no quarto, vai para o quarto, vai para o sexto, vai para o oitavo. E nunca vai parar enquanto você não admitir que o erro está em você e não nas mulheres. Porque só troca a cutis, só muda o nome. Mas o problema está em você para onde quer que você vá. É você que tem que ser compreensivo. É você que tem que parar de ser radical. É você que tem que parar de buscar perfeição. É você que tem que parar de ser você na carne e ser alguém em Cristo no Espírito. É você que precisa entender como as pessoas te entendem. É você que precisa compreender como você é compreendido. Mas o radicalismo não permite que você admite a cura. Que você está doente. Que você precisa limpar esse sentimento e viver uma vida extremamente saudável, tirando esse ressentimento, tirando esse ódio, esta mágoa e seguindo o teu caminho. Ora, claro, talvez você me diga, ah, então você quer que eu perdoe quem me feriu? Sim, porque senão você vai viver ferido. Aonde você for, você vai destilar o seu ódio. E aí, as pessoas estão vendo que a sua verdadeira personalidade não era aquela que você pintou num quadro quando a conheceu. Ora, e fica feio. Porque você não dorme direito. Você não come direito. Você já se está inquieto. Admite a cura. Eu, existe áreas na minha vida que eu preciso ser curado. Eu tenho falado, conversado com o Pai. Ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance coração sábio. Exercita em mim a piedade, o altruísmo, a benignidade. Me mostra o caminho da mansidão. Transforma-me nas minhas emoções. Que eu não seja tempestuoso. Me ensina a ser um pai mais amoroso. Um marido que compreende o que precisa ser compreendido. Me mostra o caminho da paciência, da benevolência. Mostra-me o caminho do amor não fingido. Tira de mim toda e qualquer hipocrisia e me dá força para perdoar. Porque o perdão, meu irmão, é a chave que cura diversos males da inquietação. O que é que guerreia no seu membro, se não as paixões nocivas que trazem decepção? Alguma área na sua vida precisa ser curada. Você não pode continuar do jeito que você está. Você está envelhecendo. Está se desgastando. Está deixando um rastro por onde você passa. Os relacionamentos acabem sempre assim, em briga, em confusão. O trabalho e o emprego nunca conseguem manter um só. O erro não está nos trabalhos, no emprego, na empresa, no patrão. Admite, o erro está em você. Você não consegue ter clientes. Você não tem paciência com as pessoas. Você não consegue ouvi-las. Você não tem paciência. Para quando as pessoas chegam até você, só comprar, mas precisam de uma terapia. Precisa de alguém que as ouve. Você não tem paciência. Não adianta. Não é o produto. É você. É a tua imagem. Não é a vida como está. São as coisas como estão. São as suas emoções, o seu eu. É a falta de equilíbrio, de tamperança. É a falta de perdão, de amor, de graça e de misericórdia. Em algum momento da sua vida, você emprestou os seus lábios para falar dolosamente. Desvirtuou o seu coração longe do Pai. Embora você até o ouve. Mas Yalxa disse, em vão. Porque este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque guarda áudio, rancor, mágoa. Coisas que as pessoas fizeram com você há dez anos. Você ainda traz a lembrança e eis que surge o desejo de vingança, te levando à cilada nociva da sua natureza carnal. Não. Você não precisa disso. Ainda há tempo. Se não tem tempo de liberar o perdão de forma vocal, há tempo de tirar esse ódio do teu coração, que, pelo visto, todos estão vendo que está longe do Pai. Admita a cura. A cura interior. Admita que você precisa melhorar. Dá para dar uma melhorada. Dá para ser melhor. Se não for com o próximo, seja pelo menos consigo mesmo. Volte a dormir. Volte a ter paz de espírito. Volte a ter dias felizes. Diminua a intensidade do ataque com você mesmo. Porque não adianta beber o veneno esperando que o outro morra. Isso não vai dar certo nunca. Para o outro, a vida continua. O ex já até casou de novo. A ex já até teve filhos. E você? Parou no tempo? Por conta de uma experiência desastrosa? Por conta de um relacionamento que não deu certo? Faz dar errado a convivência com você mesmo. Não se permita isso. Admita a cura. Viva. Seja feliz. Afinal, a humanidade está seguindo o seu curso. E você parado no tempo, alimentando o ódio, quando ele pode ser dissipado com o amor. Eu preciso de cura. E publicamente eu digo a você, a todos aqueles que me ouvem, eu admito. Eu preciso ser curado nas minhas emoções. Porque eu acredito que eu posso melhorar. Eu posso ser melhor do que eu fui até ontem. Eu posso ser uma pessoa melhor. Se não for com você, pelo menos que seja comigo mesmo. Pai, ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance coração sábio. Mostre-me o caminho do altruísmo. Me mostre o equilíbrio emocional. A saúde emocional. E tira de mim o que está escondido nos bastidores do meu coração. Porque eu não quero te louvar e o meu coração está longe de ti. Os olhos são a janela da alma e mostram, através daquilo que eu falo do meu irmão, o que verdadeiramente eu sinto nos bastidores da minha alma. Por favor, eu te peço, pai, ensina-me, porque eu preciso ser melhor do que eu fui. Eu creio e eu recebo que eu vou esmorrar o meu corpo, reduzi-lo à escravidão, para que, falando dos outros, eu não seja mal comigo mesmo. Já no melhor dia de nossas vidas, é assim a minha saudação, graça eterna. 11h40, eu estou de volta. Desfrute, admite a cura, dá para melhorar. Você pode, você consegue. Assim é, meu nome, Geraldo Moraes.